Oi gente, bom dia sextou gente! O fim de semana tá chegando e o cotidiano tá começando. Você sabia que a meia arrastão voltou com tudo? Pois é, daqui a pouquinho vocês vão ver algumas dicas de como usar e arrasar. E hoje tem dica de dança pra você arrasar aí na festa de Momo. O Valdir Arcanso vai te ensinar uns passinhos do axé. E hoje, claro que tem música aqui no seu cotidiano. Sabe quem vai animar a nossa manhã? Esse cara aí. O mar estava tão belo que o peixe é amarelo. Eu vim navegar, navegar. Não era peixe, não era. Era Iemanjá, rainha. O maravilhoso cantor Bartô! Então aproveita, senta por aí que o seu cotidiano tá muito bacana e acabou de começar. A gente começa o cotidiano de hoje com a super dica de moda. Gente, as meias arrastão estão de volta. Pois é, elas que fizeram sucesso aí na década de 80 e 90 voltaram com tudo agora, viu? E você sabe como usar? Não? Então presta atenção aí na dica de Jaque Tambor. Oi Marcela, oi pessoal de casa, bom dia. Então, hoje a gente tá aqui pra dar outra dica de moda, né? É uma tendência que tá forte. Uma coisa que eu acho que todo mundo tem em casa, que já usou no carnaval, que já usou pra fantasia e que agora tá indo pras ruas no street style, tá bombando. E aí a gente vai falar sobre a meia arrastão, né? Que é uma tendência, uma trend aí que tá todas as blogueiras usando, as meninas que são super ligadas em moda. A gente vai mostrar alguns looks pra vocês se inspirarem e colocarem isso na rua. A primeira dica que eu vou dar é sobre esse look, que é o All Jeans, né? Então a gente vai pra uma coisa mais espojada, mais arrumadinho, né? Com a cara mais arrumada. E a dica pra essa saia longa, ela de botão, é a gente deixar só um pouquinho aparente. A meia não precisa ficar totalmente exposta, não. Então pode ser só um movimento da saia, quando você der as passadas, ela aparecer só como um detalhe, um turquizinho de style mesmo. E pras meninas mais ousadas, né? A gente viu aí a referência da Anitta no último clipe dela, que é a meia branca, né? Que aí ela vem até a cintura, usada com uma peça jeans também, ou uma saia, um shortinho, cintura baixa. A ideia é aparecer mesmo aqui a cintura, o acabamento da meia, com o cropped. E aí eu indico colocar um tênizinho, uma sapatilha, pra não ficar com essa coisa muito sensual. Então pra gente dar essa quebrada, né? A meia rastão já tem essa pegada sensual. E a gente deixa a coisa mais despojada, mais street, mais style mesmo. E pras meninas que são mais discretas, né? Que querem um look mais discreto. Lembrando que essa tendência vai continuar pro inverno. Então a gente trouxe uma proposta com a meia preta, com a traminha mais fechada. E o que a gente fez? O truque aqui é sobrepor uma meia 3 quartos, até a altura do joelho. O que dá a ideia de ser uma bota, uma overknee, como estão usando, vão usar ainda no próximo inverno. Com a meia por baixo, fazendo essa sobreposição. E aí como a meia é cintura alta, com o cropped, ela fica por baixo do cropped. E com o shortinho jeans também, do mesmo jeito. Pode ser uma saia, pode ser um vestido. Então esse truque é pra quem é mais discreto, quem não quer chamar tanta atenção. Lembrando sempre pra ter cuidado, que a meia rastão tem esse apelo mais sensual. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com essa questão. E sempre lembrando de ter cuidado com essa questão, assim, de salto muito alto. Ou então de roupas que chamem muita atenção. Dá sempre essa quebrada, porque a meia rastão, ela tem esse apelo mais sensual. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então a última dica da gente, né, é de como usar a meia calça rastão com essa calça que todo mundo tem em casa. Que é a Destroyer, tá super em alta também. E fazer também a sobreposição. Botar a meia calça por baixo da calça pra ela aparecer no rastãozinho, né. É super bacana, fica bem estiloso, fica bem com muita atitude. E aí pra dar um contraponto, como é muito, como fala, casual, a gente botou um salto com escarpão. E a coisa de aparecer também no sapato, tá muito em alta. Então podem apostar nisso aí. Tira a meia rastão da gaveta, pega a calça, pega o short, inventa o look e se joga nessa tendência. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Marcela, obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijo pra todo mundo. Cheiro! Adorei as dicas, viu, Jack? Você, como sempre aí, ó, arrasando. Agora tem mais dica pra vocês, só que dessa vez é dica de dança. Pois é, o carnaval tá chegando aí e Valdir Arcanjo, como sempre, arrasando aqui no cotidiano, ensinando pra vocês o que é que vai bombar aí na festa de Momo. Hoje, claro que tem que ter axé. Não é isso, Valdir? Olá, pessoal. Bom dia aí, Marcela, no estúdio. E o hit de hoje que vocês vão aprender é a música do Harmonia do Samba, que tá voltando com tudo nesse verão. A música Desce com a Gente. Então vem aprender aqui que é muito fácil. Primeiro, mantém as pernas afastadas e toca de um lado pro outro. somente, olha, pra mim. Direita, esquerda, mexendo o quadril pra fora. Isso. Parou. Separe as pernas, toque a mão. Cabeça, quadril e toca. Direita e esquerda e mexe. Pra um lado e pro outro. Repete novamente comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito e mexe. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Passa pra um lado e pro outro. Isso. Agora você vai pegar a sua perna direita e separe os braços. Um, dois, pro lado. Dois. Faz isso agora girando, ó. Girando, mão em cima, mão embaixo. Em cima, embaixo, em cima e embaixo. Vai para o lado, ó. Um, dois e gira comigo. Isso. Muito fácil, né? Vamos direto pro refrão. Mão esquerda na frente, a direita. Você vai puxar seis vezes até o chão. Vai descendo. Desce, desce. As meninas aproveitam e jogam o cabelo. Sobe, cotovelo. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, as duas mãos pra cima. Faz comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Jogou o cabelo. Joga a mão pra um lado, pro outro. Pra um lado. As duas em cima. Fácil. Vamos fazer? Afasta aí o sofá e vem com a gente. Lado. Solta esse quadril. Mexe mais. Mexe. Vai. Mexe. 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 Parou. Mão na cabeça. Do lado pro outro. Do lado pro outro. Mexe. Isso. Mais uma. Vem comigo. Do lado pro outro. Desce o quadril. Isso. Lembra do refrão? Desce. Desce. Olha o cabelo. Mão. Solta o quadril. As duas. Desce. 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 Vai. Continua. Mais. Vira. Lá e cá. Vai. Mão. Vem. Desce. 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 Vamos. Olha o cabelo. Desce. 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 mão na cabeça um lado para o outro mexe o quadril mão na cabeça lado para o outro vem comigo direto para o refrão desce vai e mão desce um vira comigo vai vai e mão desce 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 não não para desce o padril está lá vai lá olha a mão vai desce já vai vai desce Isso aí, tá bonito Vai, vai, vai Não, ó Sobe, sobe Não, desce E o cabelo? Não Lá Olha a mafumefei E olha só, gente Na próxima semana tem dica de frevo, viu? Não perde Agora eu vou pra um rápido intervalo E na volta quem conversa comigo E claro, com muito boa música É o cantor caroaruense Bartô Me espera que eu volto rapidinho Gente, olha só São 30 anos de carreira E amanhã ele começa as comemorações Dessa data tão especial Tô falando, ó, do queridíssimo Talentosíssimo Bartô, muito bom dia Bom dia, Marcela Seja muito bem-vindo ao nosso cotidiano Seja muito bem-vindo, Cleber Ao nosso cotidiano Que prazer receber vocês dois aqui Pela primeira vez eu tô conversando com o Bartô Eu tô tendo esse contato com o Bartô Um artista que eu sempre admirava de longe Parabéns pela tua versatilidade Muito obrigado E que honra ter você aqui hoje Obrigada, viu? Obrigado você Em primeiro lugar Eu sou, né Assisto o programa E acho maravilhoso Tá de parabéns E principalmente por abrir espaço pra música, né Pra nossa música Pros artistas da terra Toda sexta-feira tem músico aqui A gente faz questão de valorizar vocês Artistas da nossa terra E claro Que a pergunta que não pode faltar A gente quer saber, Bartô Como tudo começou São 30 anos, mas tem um começo Se a gente quer saber como foi Eu comecei, na verdade Meu interesse por música foi desde criança Quando eu era criança Tinha aquelas serestas lá em casa E até os meus coleguinhas pequenos Falavam, ah, porque é música de velho e tal E iam pras brincadeiras de infantis E eu ficava ali colado De lado do violão De lado de uma percussão Sempre apreciando e gostando E comecei pegando E escondendo o violão do meu irmão Que tinha uma professora de De violão E ele aprendendo a tocar E eu pegava escondido o violão Porque não deixava eu pegar Para não quebrar Porque eu era criança e tal E aí começou o interesse E eu acho que eu comecei muito bem Porque a primeira música Que eu aprendi a tocar Foi de Milton Nascimento Os bailes da vida Que fala exatamente Todo artista tem de ir Onde o povo está E daí foi Na verdade Isso foi o interesse pela música Que foi desde criança Agora a minha carreira profissional Por isso Que eu Essa data aí agora 30 anos Porque em julho De 87 Foi onde eu toquei Pela primeira vez Como profissional Recebendo um cachê Onde tudo se originou De um karaokê Que foi exatamente O surgimento dos karaokês Então era uma coisa Pioneira em Caruaru E eu comecei tocando No karaokê E esses donos do karaokê Que vieram de Brasília Para Caruaru investir nisso Me convidaram Para tocar Num bar Que eles iam inaugurar Um segundo karaokê Mas que também Ia ter música ao vivo E foi aí Onde tudo começou E meus maiores incentivadores Foram meus pais Olha só Que bacana Porque Eu fiquei com receio Meu Deus Será que eu vou ter repertório Para fazer uma noite E tal E meus pais Eu também fui Preconceituoso No início Porque eu fiquei com medo De levar aquele rótulo De artista Não Porque as pessoas Hoje diminuiu E muito Mas as pessoas Têm uma ideia De que artista Não é trabalhador Não é profissional Uma ideia Que não tem nada a ver Exatamente Sempre ligam Existe uma relação Muito grande das pessoas De quem é artista É louco De quem é artista É drogado Quem é artista É irresponsável Quem sabe E se eu estou falando Artista É porque engloba Várias áreas Tanto de cantores Atores E outras coisas mais Mas aí Eu acho que Eu provei isso Com o tempo Que ser artista É ter uma profissão Eu quando chegava Em qualquer hotel Para fazer um check-in Ou qualquer coisa Que eu ia preencher Quando colocava profissão Quando eu era estudante Colocava estudante Quando eu fiz administração Eu colocava Administrador de empresas E hoje em dia não Eu sempre preencho Com o maior orgulho Profissão músico E com muito orgulho Porque você é um artista Completo Obrigado Eu queria, claro Que você cantasse um pouquinho Porque Bartô é muito eclético Ele toca de tudo Tem vários CDs gravados Daqui a pouquinho A gente vai conversar sobre isso Mas agora a gente quer te ouvir É, já que a gente está falando Em eclética Exatamente Eu vou cantar coisas hoje aqui Que fazem parte do repertório Que vai estar nos meus shows amanhã Que a gente vai também falar daqui a pouco E que é o projeto Que eu tenho chamado Bartô é Bamba Que começou da minha paixão pelo samba Que eu sempre tive antes de morar no Rio E há três anos Que esse projeto vem dando certo Crescendo cada vez mais E a gente vai cantar um samba agora Que é um samba que fala Já que a gente está num momento Tão triste do Brasil Mas que fala da alegria Que tem o Brasil O que é verdadeiramente o Brasil Que está muito ruim Mas vai passar Como tudo na vida Vamos lá Isso aqui É um pouquinho de Brasil Iaia Desse Brasil que canta E é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Ai ai E não se entrega não Olha o jeito que a nossa cadeira Que ela sabe dar Olha só o gêmeo e lixo Que ela sabe dar Olha o jeito que a nossa cadeira Que ela sabe dar Olha só o gêmeo e lixo Que ela sabe dar Morena boa Que me faz penar Bota a sandália de prata E vem pro samba Samba Morena boa Que me faz penar Bota a sandália de prata E vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba Eu tô muito feliz que esse mês de fevereiro Eu fechei uns oito shows só ligados, temáticos de carnaval Isso é um bom sinal também pra nossa Caruaru Que eu ainda acredito que nós temos possibilidade de voltar a ter um carnaval Muito Bartô pra gente, canta pra gente agora Vamos embora cantar A gente vai fazer uma meio ciranda, meio machinha Porque marca muito carnaval também Eu fui na praia do Janga Fazer a ciranda Nasceu ciranda, ciranda O mar estava tão belo E um peixe amarelo Eu vi navegar, navegar Não era peixe, não era Era Iemanjá, rainha Danção da ciranda, ciranda No meio do mar Não era peixe, não era Era Iemanjá, rainha Danção da ciranda, ciranda No meio do mar A nossa vida é um carnaval E a gente brinca escondendo a dor A fantasia do meu ideal É você, meu amor Sopraram cinzas no meu coração Tocou silêncio em todos os clarinhos Caiu a máscara da ilusão Nos que errou Nos que errou Seus filhos É um lugar que todo mundo já sabe Tem uma beleza natural incrível E às 16 horas eu vou estar na Arena VIP Também com o Sam Então às 16 horas, só pra concluir Eu vou estar comemorando meu aniversário na Arena VIP E qualquer coisa, gente, é só acessar minhas redes sociais Bartô e Banda Ou Facebook Bartô Barbosa Que vocês vão ter todas as informações E vão falar direto comigo Muito bem, Bartô A gente fica tão feliz São três CDs, né? Três CDs gravados Um DVD O que foi muito bom Porque eu fui pioneiro Na questão de gravar um DVD Num teatro Eu digo, eu cantou Com a banda, com tudo Porque foi junto também Na gravação do Diazulão Quando o Diazulão fez Do Sesc Eu estava lá presente com o público E foi uma experiência maravilhosa Um registro muito importante E que eu gravei Mais focado no pop rock dos anos 80 E na música popular dos anos 80 E os três CDs Que é incrível, Marcela Porque em se tratando de números Foram quase 25 mil CDs vendidos Olha só que coisa boa O que a nível de mercado hoje em dia Devido à coisa da música virtual E da mudança de mercado Hoje em dia seria quase um disco de ouro Muito bem E é bom Isso ter acontecido Para mostrar Inclusive eu quero fazer um convite Aqui a todos os artistas da terra No segundo semestre Eu vou fazer uma grande festa Comemorando Os 30 anos de carreira E eu queria dizer Que o meu palco Que eu sempre digo Que o meu palco É o meu altar Ele está aberto Para todos os artistas Que quiserem cantar uma música comigo Para fazer essa celebração Essa comemoração Então desde já Todos estão convidados Muito bem Você já está convidado Para vir aqui E trazer um convidado Para cantar aqui com a gente Para falar desse novo projeto Bartô Conversa muito boa Muito boa Obrigada Muito obrigado Por essa oportunidade Porque sempre é uma oportunidade A gente poder estar num programa desse E dar espaço para a música E dar espaço para divulgar o trabalho da gente Obrigada a você querido Deus te abençoe E te ilumine Também Deus te abençoe Sempre Amém Obrigada 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 E o nosso cotidiano vai ficando por aqui Aproveita o fim de semana E não esquece Que a gente tem um novo encontro Na segunda-feira Se quiser rever o nosso programa Corre lá no nosso canal no YouTube Segue o nosso Instagram Curte a nossa página no Facebook Para ficar por dentro de tudo o que acontece No seu cotidiano O cheiro Fica com Deus Tchau, tchau E mais Bartô Para vocês É bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz A meu Deus eu sei Que minha vida devia ser bem melhor Que será Mas isso não impede que eu repita É bonita 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 Obrigado.